Iniciamos falando do Internacional que empatou em casa com o Cuiabá. Empatou em casa, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Série A. O Internacional que recebia o Cuiabá, esse jogo aconteceu no sábado. E o Inter, por incrível que pareça, conseguiu empatar contra o Cuiabá. Um adversário que vai brigar para não cair, não imagino brigando por outra coisa nessa edição do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar também que o Cuiabá veio da Série B e agora está disputando a Série A, então tem um investimento bem menor. Mas o que interessa é que o Inter fez uma partida muito ruim contra o Cuiabá. Nos 90 minutos, se tivesse que haver um merecedor, um placar um pouco mais justo, teria que o Cuiabá ter vencido o jogo. O Inter teve uma oportunidade, que eu lembro como o Palácios, em que acabou chutando muito fraco nas mãos do goleiro adversário. E o Internacional fez uma partida muito ruim, com a amostragem de que esse grupo de jogadores me parecia até sem vontade, o que é até uma contradição, porque o grupo esteve durante uma semana, porque agora o Internacional só disputa o Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelas duas competições que disputavam, Libertadores e Copa do Brasil. E durante essa semana de treinos, o Diego Aguirre não foi capaz de fazer esse time melhorar, evoluir, progredir. E está aí o resultado, em campo, o Internacional fez uma das piores partidas da temporada 2021. O Paolo Guerreiro, que era um jogador que todo mundo queria ver, voltava a vestir a camisa do Internacional como titular, porque a página foi virada, de fato, e é um grande jogador, um centroavante, que sem dúvida alguma está com o nome marcado na história do futebol brasileiro. Entrou em campo, 45 minutos, nem tocou na bola. E aí não por culpa do Paulo Guerreiro, porque está se recuperando de lesão, mas porque o Inter, em sua articulação, não foi capaz, não conseguiu resolver nenhum problema dentro de campo. Está aí, mais um empatezinho. E o Inter, assim como, ao contrário do que disse em seu discurso, depois do Grenal, o senhor Alessandro Barcelos, tem que até respirar fumo para falar desse cidadão. Ele que se preocupe com os times que estão lá atrás, porque o Internacional agora tem que se preocupar por quem está atrás, porque a zona de rebaixamento é uma realidade. Está bem, vamos falar do Tricolor Gaúcho. O Grêmio perdeu para o Bragantino, avaliação do jogo, Eric? Sem nenhuma surpresa. O Bragantino está jogando muito mais que o Grêmio, está no G4. O Grêmio está no Z4, só não é lanterna, porque a Chapecoense consegue ainda ser pior, mas aí eu nem jogo porque eu gosto muito do time da Chapecoense. Vamos falar sobre a partida. O Grêmio não foi tão ruim, não foi uma partida péssima do Grêmio. Agora, o Grêmio está com alguns problemas, problemas sérios, problemas graves dentro de campo, no extra-campo, na questão anímica dos jogadores, a comissão técnica que vem para tentar pegar essa bucha e resolver e que às vezes acaba não conseguindo. E pelo menos no curto prazo, eu acho que o Grêmio evoluiu um pouco. Mas agora a prioridade é o resultado. O Grêmio precisa vencer. E ainda o algoz dessa derrota, Bruno Prachedes, um jogador que foi meio que dispensado pelo Internacional, porque o Inter precisava liberar o jogador, porque está vivendo uma crise na questão financeira, e o Bruno Prachedes é um baita jogador, se encontrou junto com esse time do Maurício Barbieri. É uma pena. E o Grêmio, que agora está tendo que responder, está saindo desesperado no mercado, contratando qualquer jogador. Se aparecer lá na frente da arena, com bermuda, com short, com meião, o Grêmio está contratando. Mas só se for 500 mil. Se for menos de 500 paules, não contrato. Então a situação do Grêmio é muito delicada, ela é tenebrosa. E o torcedor, com certeza, esse é o que paga o pato. Perfeito. Vamos falar do Ipiranga também, time de Erechim, da ponta-pé inicial do retorno da Série C. Jogo hoje lá na Vila Capanema, isso? Isso aí, na Vila Capanema, cidade de Curitiba, na capital do Paraná. Um jogo complicado, não vai ser um jogo fácil, não. O Paraná é uma equipe tradicionalíssima do campeonato brasileiro, Série A, Série B, e agora está na Série C. Mas é um time que tem nome e peso para estar na Série B e talvez até na primeira divisão. Um jogo difícil, o Ipiranga também teve uma semana de preparação com o retorno do Júnior Rocha. Tem o John Lennon, acho que não está no BID ainda, não tem essa informação. Mas é um jogador que vem para colocar esse elenco, para brigar lá em cima. Serão mais nove rodadas, nove rodadas decisivas. É um campeonato que vai ser muito mais difícil do que foi no primeiro turno. Isso quem falou não fui eu, foi o próprio técnico Júnior Rocha, do qual conversei na semana passada. Jogo hoje, então, às 20h, Vila Capanema, em Curitiba. O Ipiranga que vai com tudo para dar o pontapé inicial desse retorno da Série C, mirando, vislumbrando já lá na frente a classificação para o quadrangular final, Natan. Muito bem, Eric. Obrigado. Outras informações com o Eric Oliveira no Virando Jogo, às 5h da tarde. Até amanhã. Um abraço, Natan. E para todo mundo também. Ótima segunda-feira.